E aí, gurizada, aqui é o Pampa. E mais um gameplay, mais um episódio de Plants vs Zombies Garden Warfare. Este é o 43º episódio, episódio 43, e hoje vamos de Cacto do Futuro. Mas antes, vamos abrir aqui na loja de figurinhas. Tem dois pacotes de figurinhas aqui que foram premiação de evento que eu não abri ainda e eu deixei pra abrir no vídeo. Então vamos abrir esse aqui primeiro, o pacote de galã. Vamos ver. Ó, tapa-olho de beisebol, óculos hipnóticos, soldado estelar, tapa-olho de concha e óculos de sol com palmeira. Olha só, tem umas palmeiras desenhadas no negócio. Ok, só loucura. E agora nós temos o pacote raro, então vamos lá. Vamos ver aqui o que tem no pacote raro. É, esse pacote dá os negócios de ouro, prata e diamante, né? Ó, tem a galeada de ouro. Temos o palhaço de ouro. Visor de armadura de prata. Temos o tunado de prata, que são essas coisas aqui, ó, do lado, ali em cima também. E temos o chapéu cóptero de prata, certo? Então, mais umas coisas aí pra chegar próximo de completar o meu álbum. Bom, vamos dar uma olhada como é tradicional agora, né? Eu fazer, vamos dar uma olhada na personalização do cacto do futuro. Vejam que ele está diferente do normal, né? Porque eu botei aqui essas antenas robóticas, se não me engano, aqui na cabeça dele, ó. Tem esse headset aqui, parece um headset. E mais umas anteninhas. Usa o braço, eu botei pinça robótica, né? Porque o cara é do futuro, tem que ser um robô, né? Ele já tem essa boca aqui, esse olho aqui robótico. Só a jaquetinha aqui é a tradicional dele, né? Ó, a jaquetinha que é padrão do cacto do futuro. E as habilidades. As habilidades, vou usar o Alcadrone, a Dama de Ferro, porque o cara é do futuro, vamos botar um negócio mais futurista. E a Batata Mina comum mesmo, certo? E aqui nos gestos, vamos mostrar os gestos. Temos o Sim, tradicional. O Não. Não. Temos esse gesto muito louco aqui, que é um giro robótico. Um gesto comemorativo. E temos o gesto provocativo, que é uma dança robótica. Essa dancinha dele é muito louca, vamos ver de novo. Certo, cruzada. Então, vamos às batalhas. Vamos fazer derrubadas em equipe. Duas batalhas, como sempre, né? Com o nosso querido cacto do futuro. Ah, e a pintura dele aqui, a camuflagem é píxeles. Píxeles vermelhos, se não me engano. Não é a normal também dele. Certo? Então, vamos à batalha, senhor cacto do futuro. Beleza, vambora então, gurizada, com o cacto do futuro. Vamos dar tiros futuristas por aí. Mas antes, vamos tomar uma posição aqui, né? Vamos ver se... Eu não sei jogar de cacto, tá, cara? Cara, cacto é a classe que eu mesmo sei jogar. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui a tempo. Não, os caras já estão aqui. Nossa! Dá licença aí que a bala está comendo. Vamos tentar botar mais armadilhas. Os caras já chegaram ali, o pessoal não ajudou. O negócio do cacto do futuro é o tiro camuflado. É o tiro carregado, olha só. Dá licença aí, carnígora. Não deu tempo. Ele carrega só por um tempo. Pô, a galera está geral aqui em cima, meu. Não tem como eu ir ali sozinho. Eu vou me aventurar a subir aqui, mas eu acho que eu vou morrer, hein? Aí, matei o cara aqui. Vamos tomar a zona de camperagem. Vou botar um negócio aqui já para me defender. As plantas estão vencendo. Nossa, passou o trem aqui com tudo. Ok, daqui agora eu posso usar o tiro carregado com mais destreza. Opa! O cara ia me ver, né? Então, saí fora. Vou botar uma outra mina aqui. O cara tentou pular aqui, é? Então pula, então. O cara vai vir aí, ó. Vou só esperar ele. Vou dar um tiro carregado na cara dele, se ele aparecer. Morreu na mina. Obrigado, hein? Tudo de bom. Ele tentou vir aqui me pegar, que eu estava aqui na área de camperagem. Bom, ele vai vir aqui de novo, né? Então é melhor eu me ligar. Fogo no cara, meu. O cara não morre. Pô, já dei um monte de tiro lá. Ninguém ajuda. Seguinte, eu vou ficar aqui na moita. Ninguém vai vir aqui para me pegar? Cara, isso aqui é ninguém que é treta aqui comigo aqui em cima. Deixa eu ver como é que está o negócio aqui. Eu matei dois. Olha só aquele cara ali, ó. Ajudei ali, beleza? Pô, o trem atrapalhou bem na hora da passada, mano. Ai! Tomei um tiro nas costas dos RPGs. O cara subiu. É, o mesmo carinha que ele, né? Ah, tudo bem. Já te matei duas vezes. Ele insistiu em subir ali. Está de boa. Eu também vou insistir em subir aí. Lá está ele, lá, ó. Tem que tu vai tomar um tiro na cara. Toma, já dei 22 de dano nele. Ah, droga! Ah, é... É complicado. Eu não sei jogar de cacto, cara. Porque o cacto, o problema dele é ou tu mira assim ou tu mira assim. E aí, assim, tem uma precisão ruim. E assim, tu não enxerga direito. Só de longe. Daí, complica. Eu não sei jogar, cara. Vou fazer aqui o que dá pra fazer. Porque eu tô... Ó! Aí, os caras... O soldado senta o dedo lá no botão, né? Que é o... Que é o personagem monodedo, né? Só segurar o botão e deu. E aí, a gente que tem que jogar com outros personagens que se ferram. Deixa eu fugir pra cá. Vou tentar contornar a situação. Não esperem de mim grandes gameplays de cacto, porque eu não sei jogar de cacto, cara. Esta é a verdade. Tentar matar o cara na cadência. Aí, consegui. Já que no tiro carregado não tá dando muito certo, pra mim, vamos tentar matar os caras na cadência. Tinha um cara por aqui que eu vi. Onde é que ele tá? Será que o carinha aqui tá aqui em cima ainda? Olha lá onde ele tá agora. Olha, errei tudo que eu atirei no cara. Ah, não tem o cara. O cara foi olhar pra mim e morreu. Morreu na batata mina. Muito bem. Eu adoro botar as batata mina aqui, que os caras tentam subir aqui e se ferram. Ó, tem uma de cada lado, tá vendo? Deixa eu ver se eu pego aquele cara que tá camperando lá, se ele tá lá ainda. Não, ele não tá lá ainda. Ah, que hora pra acabar a munição, hein, meu? Nossa. Quase morri porque acabou a munição. Olha onde tá o cara ali, ó. Toma. No ar. Peguei o cara. É, eu vou dizer pra vocês. Eu não sei... Ah, ele vai me pegar agora. Ai, morreu. Droga, outro me matou lá embaixo. É divertido jogar de cacto camuflado, ou de cacto camuflado de cacto do futuro, porque ele tem uma boa cadência e tem esse tiro carregado. Mas, é... Eu vou jogar um pouquinho de alquadrone, cara. Vou ficar escondidinho aqui, ó. Ó, outro que morreu lá no... Ó, vamos de alquadrone, então. Aí, já ganhou. Olha aí, bati no... Bati no... No outro drone do cara. Beleza, primeira partida. Vamos ver. Acho que eu matei uns sete. Morri umas quatro. Sei lá. É, eu matei sete. Morri três. É, até que tá bom, cara. Até que tá bom. Agora, eu vou passar por esse outro time de cá, né? O time que perdeu. Vamos ver o que que dá. Então, vamos lá. Mais uma batalha com o cacto do futuro. Com as suas loucuras. E matando, geralmente, no... Com batata mina, né? Porque eu não sei jogar de cacto. Então, vamos lá. Vamos lá, de novo. Segunda batalha com o cacto do futuro. Dessa vez, jogando no time dos caras que perderam, né? Então, vamos aqui pra plataforma de tiro tradicional. Vamos começar o ataque aos campers. Ai, ai, ai. Nossa, passou aqui os RPG. Foguetes múltiplos. Ó, tem um agente ervilha lá embaixo. Os caras vão vir aqui pelo lado já, já. Não. Nossa, o carinha morreu. Deixa eu ver se eu... Se eu acerto... Se eu reanimo ele ou se eu vou morrer também, né? Rápido, rápido, rápido. Aí. Ó, tem um cara aqui embaixo, meu. Ai, cuidado aí, meu. Sai da frente. Nossa, o cara ficou trancando aqui a passagem. Pô. Ah, esse cara aí, de novo. Mas esse cara só vai jogar com esse personagem aí, meu. Tá de boa. Já sei onde ele tá camperando. Agora ele vai se arrepender. Olha lá onde ele tá lá, ó. Aquele chapéu dele. Vou te dar bem nesse chapéu, ó. Ah, o cara saiu bem na hora, meu. Incrível a sorte. Agora tu não escapou. O tiro carregado do Cactus do Futuro é muito poderoso. Ah, lá vem esse... Esse cara aí, de novo, meu. Ah, não. Tá vindo geral aqui. Aí eu tô ferrado. Aí, ó. Meu time sumiu. Ah, esse outro aí, esse Paulo Trico só joga com esse cara aí também, meu. Aí é complicado a gente jogar contra uns caras que só jogam com o mesmo personagem. Porque os caras são viciados com aqueles personagens, sabe? Aí complica. Ah, matei um cara ali. Na sobra. Deixa eu ver se eu acho os caras que estão camperando em cima dos lugares lá. Ah, mata esse cara, meu. Ah, te matei, hein, maldito. Ah, tá viciado já. É muito boa. Ah... Ah... Pisou na mina. Ah... Ele me matou, mas eu deixei uma mina de presente pra ele antes de morrer. Ah, meu Deus! Nossa, acabaram ali com o engenheiro. Aí, me cura, beleza. Muito obrigado. Cadê os caras? Ó, tem um drone ali, ó. Ai, meu Deus! Ajuda a matar o drone. Ajuda a matar o drone aí, pô, os girassóis. Aí, os girassóis. Nossa Estão bombardeando geral aqui, socorro Ah, droga O cara escapou Ai Ai, matei Nossa, quase que eu morri Não Acabou a munição bem na hora Que droga Olha o cara camperando lá Toma Nossa, Paulo Trico é um demônio, meu Ok Que seja Os caras são viciados demais Os personagens Fuzilada aqui Pô, tá cheio dos engenheiros lá, hein Alguém mete a cara, hein Droga Opa Olha só Ah, não Ai o engenheiro veio aqui me ferrar Ah, eu ia matar o cara O engenheiro veio aqui e me ferrou Pô, deu uma granada sônica Aí, ó Além de tudo, ele tem sorte, né Além de tudo, tem sorte Aí, ganharam, né, cara Com esses caras viciados aí Jogando Sempre com o mesmo personagem Não dá, cara Nossa, foi um massacre Mas tá de boa Tá aí os meus gameplays com o cacto do futuro Vamos ver como é que ficou Agora eu fiquei pior Matei seis Devo ter morrido um a cinco É Matei seis Morri um a cinco Cacto não é pra mim, cara Definitivamente Certo Espero que vocês tenham gostado aí Do Do vídeo Se gostaram, não deixem de clicar no gostei Que isso ajuda na divulgação do canal Certo, gurizada? Muito obrigado Por terem assistido este vídeo Olha que o vício, ó Muito obrigado por terem assistido este vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, gurizada E até o próximo vídeo